Salve, salve galera apostadora, canal Palpites do Trader para mais um dia de investimento em jogos de futebol. Hoje selecionamos para vocês uma grade de 15 jogos, mas antes quero lembrar a todos que quem gostar do vídeo não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, porque isso nos incentiva a sempre estar postando mais vídeos. Deixo também na descrição do nosso vídeo galera o meu número para contato para as pessoas que desejarem estar participando do nosso grupo do WhatsApp que é totalmente gratuito e também para as pessoas que desejarem estar participando da nossa consultoria VIP. Bom galera, 15 jogos selecionados começamos hoje a partir da Série B do Brasileiro. Jogo entre Brasil de Pelotas contra Figueirense. Para este jogo vamos de melhor opção, levando em consideração que Brasil de Pelotas e Figueirense são duas equipes que não costumam fazer muitos gols. Vamos de melhor opção, jogo abaixo de 2,5. Na Copa Sul-Americana o Colom contra o Atlético Mineiro. Para este jogo o Colom é uma equipe que joga muito bem em seu domínio, vem jogando o fino da bola, por isso vamos de melhor opção, Colom com empate. Na Colômbia torneio o Áquila, o Leoneiros contra o Ososmano. Para este jogo vamos de melhor opção, jogo acima de 1,5. Pereira contra o Leones. Para este jogo em uma opção mais arriscada vamos de Pereira para vencer. Em uma opção mais segura vamos de Pereira com empate. No Emirado dos Árabes Unidos, o Bane contra o Ajaman. Para este jogo vamos de acima de 1,5. Na Europa, Liga Europa, Apoel contra o Dunderland. Para este jogo vamos de Apoel para vencer. O Basel contra o Krasnodar. Vamos de Basel com empate. Dinamo de Kiev contra o Malmo. Vamos de Dinamo de Kiev com empate. Getafe contra o Transvuspor. Vamos de Getafe para vencer. Roma, vencendo o Basel-Cenny. Manchester United contra o Astana. Vamos de Manchester United para vencer. Monchalabac contra o Wolfsberg. Para este jogo vamos de Monchalabac para vencer. Wolfsburg contra o Alexandria. Vamos de Wolfsburg para vencer. E o Overs contra o Braga. Vamos de Overs para vencer. Para finalizar, no Uruguai, 1ª divisão. O Andes contra o Nacional. Em uma opção de menos risco vamos de O Andes com empate. E em uma opção mais arriscada vamos de O Andes para vencer. Bom galera, estes são os 15 jogos selecionados. Agora vamos aos nossos bilhetes. Pronto. Começamos com uma múltipla. Jogo entre Wolfsburg contra o Alexandria. Vamos de Wolfsburg para vencer. Borussia Monchalabac contra o Wolfsberg. Vamos de Borussia Monchalabac para vencer. Manchester United vencendo o Astana. Dinamo de Kiev contra o Malmo. Vamos de Dinamo de Kiev para vencer. Getafe vencendo o Transbospor. Investimento de R$ 50,00 nessa múltipla. Retorno de R$ 293,00. Deixo também uma tripla. Collum contra o Atlético Mineiro. Vamos de Collum com empate. Apoel Nicócia contra o Lundelange. Vamos de Apoel Nicócia para vencer. E a Roma vencendo o Istambul. Investimento de R$ 50,00 nessa tripla. Retorno de R$ 124,00. Deixo também uma dupla. Deportivo Pereira vencendo o Leones. E o Ovales vencendo o Braga. Investimento de R$ 50,00 nessa dupla. Retorno de R$ 151,00. Para finalizar, deixo a zebra do dia. O Wanderes contra o Nacional. Vamos de Wanderes para vencer. Investimento de R$ 50,00. Nessa zebra, retorno de R$ 248,00. Bom galera, estas são as análises. Os bilhetes prontos do dia. Desejo boa sorte a todos. E vamos ao green. E vamos ao green. Vamos lá.